A solução não é fácil. A situação de Aruba, atualmente, Aruba tem uma situação muito difícil, de maneira mais difícil. Nós estamos na grande bancarrota, governamos para reduzir o gasto. Mas governamos, não é sincero, nem sério, com a comunidade. De maneira mais, terá-lo de frente um rato a passar. Então, eu tenho um pressuposto de 2005, que vai reduzir o gasto de personal, um exemplo, e a primeira coisa que eu estou fazendo, está dando um contrato com um coordenador. E para mim, aqui, tem 137 coordenadores. Na Corsau, o primeiro-ministro tem 19. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, tem 17. O ex-promeiro-ministro, Nelson Nogdeberta, tem 19. O ex-promeiro-ministro, Nelson Nogdeberta, tem 19. O ex-promeiro-ministro, como para justificar, como o primeiro-ministro, é de 137 rendas para o ministério. Esse é um exemplo. Não somente esse, eu quero dizer, onde a prioridade está. Invertir a liberdade em prioridade. Segundo a maneira que eu cheguei atrás de frente, algumas semanas atrás, prioridade é que não tem um reino, nem um grande corredor. porque é um PPP-projeto. Verdade, o governo começa a pagar aqui dois anos, mas isso não tem uma prioridade. Agora, o governo começa a pagar, e o PPP-projeto vira um peso, e o PPP-projeto, e o PPP-projeto, para introduzir um transacto, para cobrir o gasto. Então, se você for, o governo não tem placa, como você não tem placa, para invertir, então, para quem vai, vai, para ter que dar, e insistir em um projeto assim. Se chega um momento, que tem um órgão, que tem um departamento de governo, que está, a base de capacidade de pessoa, a base de sua educação, a base de sua experiência, e não a base de nome da política. Então, o que está acontecendo agora aqui? Eu tenho um exemplo de primeiro ministro, o primeiro ministro só tem 137 coordenadores. Isso aqui não está a base de experiência, não está a base de capacidade, não está a base de estúdio, mas está somente, meramente nome da política. Então, se a Rúbia segue, da direção que está indo, que está para sobrar, para votar para mim, e se você está na boa, vota aqui para o bom país. Então, eu sei ter resultado agro.